Meus queridos e minhas queridas, vocês estão prontos para conquistarem o mundo? Ah, moleque! Até porque é exatamente isso que a gente não vai fazer hoje, tá? Mas a gente vai tentar pelo menos, senhoras e senhores, porque eu estou prestes a trazer um game aqui pra vocês chamado Barondale 2, que no caso é um jogo que está disponível gratuitamente, nos links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Se trata de um jogo MMO, que eu não faço a menor ideia de como jogar, mas eu vou tentar aprender aqui junto com vocês. E aí, bora? Bom, senhoras e senhores, estamos aqui... Nossa senhora! Deu uma puta pausa dramática aqui, velho. Enfim, senhoras e senhores, estamos aqui agora no menu principal do game, então vamos dar uma conferida aqui. Eu tenho certeza que eu vou apanhar nisso aqui. E não vai ser pouco não, tá? Então já fiquem preparados e vamos começar com essa bagaceira, tá? Vamos no play. Olá e bem-vindo ao Battledow. Eu sou um instrutor e eu estou aqui para ter certeza que você está pronto para a batalha. Battledow é um jogo complexo onde somente os melhores conseguem conquistar o mundo. E o Elon Musk também, mas ele se desconsidera, né? É por isso que eu recomendo que você verifique o tutorial comigo. Ah, tá, tá, tá. Beleza, vamos ver o tutorial porque senão eu não vou saber o que eu estou fazendo. Novamente, como você já sabe, eu não estou tão acostumado assim com o MMO. Mas de qualquer maneira a gente tenta, né? A gente tenta porque tem um lago e um dragão voador com uma caracaça e uns pombo ali embaixo, véi. Top, ok. Vamos ver o que eu preciso fazer para conquistar o mundo. Nossa, é... Olha, é o mundo! Eu sou ótimo em geografia, gente. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. Bem-vindo a Battledow 2 Terra Reborn, um jogo de estratégia, diplomacia e habilidade. Battledow 2 também... Nossa, o nome é complicado de falar. Battledow 2 também pode ser jogado no seu celular, então tenha certeza de verificar o marketplace do mobile. É... Só reforçando mais uma vez... Só reforçando mais uma vez que esse jogo é de graça, tá? Então fica à vontade para conferir à vontade. É... Eu sou o seu instrutor e vamos cobrir o gameplay básico. Vamos lá. Ah... No Battledow, seu objetivo principal é dominar o mundo. Simples, né? Macaco louco faz isso todo dia. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Vamos lá cobrir o controle do mapa, né? Ah... Faço o zoom com a rodinha do mouse. Perfeito. Ah... Você também pode mover o mouse clicando com o seu... Você também pode mover o mapa clicando com o seu mouse, né? Ok, eu não vi o que ele falou. Ah... Tá, a gente precisa ir para uma localização. Meu Deus, eu quero ir para o Brasil, cara. Tem Brasil aqui? O Brasil não faz parte do mundo, né, gente? Bom, o Brasil está aqui. Obviamente que a gente vai para cá, né? Deixa eu ver. É aqui? É mais ou menos aqui. É mais para cá, ó. Mais nesse pedaço aqui, ó. Eu consigo clicar? Aqui, ó. Ok. Existem quatro tipos de terrenos no Battledow. Floresta, campo, deserto e permafrost. Que eu acho que é uma parada relacionada à neve também, né? Cada um vai influenciar a sua produção de colônia no tipo diferente, né? Tente mapas diferentes para pegar qual que é o melhor. Ok. Então, no caso, terreno, floresta. Vamos lá. Vamos construir. Confirma. Vamos lá. Escolha a sua facção. Ah... Por favor, selecione a sua fac... A música no remix do WhatsApp do Estucano aqui da outra guia foi fogo, hein? Ok. Tá. Eu... Eu não consegui escolher a facção. Tá. Vamos lá. Temos a facção de guerreiro, que no caso dá mais 5% de dano para todas as unidades. Temos a de construtor. É... Mais 5% na produção de recursos, né? E diplomata, que é menos 5% nas unidades recebendo dano. Bom, eu vou... Eu vou fortalecer o dano aqui, né? Vamos dar uma olhada mais próxima na sua colônia. Depois que a sua colônia terminou de pousar, no caso, né? Clique na colônia, no botão da colônia aqui em cima, para abrir o mapa mundial. Nossa, eu tô muito bugado aqui, velho. Nossa, que bonito. Queria uma colônia assim. Ok. Essa é a vista da colônia. Você pode cuidar de toda a estrutura da sua colônia aqui. Você já tem alguns prédios construídos, mas você também pode construir novos. Vamos tentar clicar no slot vazio. Beleza, vamos lá então. Vamos aqui. Tá mais fácil, né? Aqui está o painel de construção. Você pode construir novas estruturas para liberar novas tecnologias. Altas tecnologias. Vamos tentar construir uma fazenda. Ok. Vamos clicar... Eu posso clicar, por favor? Muito obrigado. Vamos construir a fazenda. Eu preciso de 50 de ferro. Não é tanta coisa não, né? Agora vamos cobrir os recursos. Tem quatro tipos de recursos. Metal, óleo, energia e população. Você pode ver as paradas lá no topo, tá? São as quatro. É metal, óleo, energia e população. Beleza, perfeito. Você ganha recursos conforme o tempo passa, mesmo o jogo estando desligado. Bacana. O metal é o recurso mais importante. Ele é usado para construir estruturas, unidades e míssios, né? Mísseo? Não sabia que eu estava jogando CTR do PS1, mano. Sua colônia tem uma mina de metal incluso, que significa que você pode constantemente extrair metal. Vamos tentar fazer um upgrade para acelerar as coisas. Primeiro clique na mina. E aí clica no botão de upgrade, que no caso é aqui. Ok. No caso, para fazer o upgrade a gente precisa de 500 de metal e 50 de óleo. Então vamos meter ele ao upgrade. Ótimo. Isso é usado para construir estruturas e mover os seus esquadrões. Vai gradualmente ficar mais importante ao longo do jogo. Sua colônia já tem óleo. É... que pode ser... levar um upgrade depois. Energia é usado para inteligência e comunicação. Lembre-se de que coletar informação é crucial numa guerra. Esse recurso precisa de um reator de energia para ser gerado. Sua colônia já tem por... enfim, por padrão, basicamente, né? População é um ótimo jeito de você desenvolver a sua colônia e o seu exército. Tem muito uso. Eles aumentam os recursos e mantêm a sua colônia. Precisa de comida para desenvolver o seu crescimento. Você pode estender o seu crescimento aumentando a fazenda. É fazenda de pessoa? Rapaz, que muito louco, velho. Estou me sentindo um presidente do Brasil. Que bacana, né? Tokens azuis permitem que você compre boost no mercado para, enfim, dar um aumento, dar um up nos recursos quando você precisar. Você pode consegui-los atacando o record, atacando as paradas, todos os bagulho louco. E completar missão. Tokens vermelhos agem da mesma forma que os tokens azuis, mas são comprados, né? Com grana de verdade, né? Você também pode usar para comprar itens para o seu avatar. Lembre-se de checar o mercado. No Battle Dawn, você pode trilhar unidades e mandá-los para a batalha para expandir o seu território. Também tem... Isso é essencial para defender sua colônia em caso que você seja atacado. A câmera tal... ok, beleza. Vamos tentar clicar nessa câmera splice. Não sei que câmera é essa. Essa estrutura pode ser upada assim como qualquer outro. Vai te permitir a produzir qualquer... Produzir qualquer unidade que você quiser, né? No caso. Então a gente pode produzir o que a gente quiser aqui, basicamente. Vamos dar uma olhada mais próxima, ok? Nossa, muito detalhe, gente. Eu estou muito perdido. Essa é a janela de... Enfim, para você mexer no exército. No lado esquerdo, você tem... Um painel de criação da unidade. Onde você pode escolher o corpo, as armas e os atributos da sua unidade. Ok. O corpo da unidade determina a sua vida e o dano que ele dá em outras unidades, tá? Então, no caso, a unidade em questão é bicho? É esse Tig? O nome dele é literalmente Tig, velho. É um tigre, mano. Você só pode escolher o Tiger Fang, que é basicamente uma unidade barata e útil para você encher o seu exército rápido, né? Arma determina a eficiência, beleza? O atributo pode afetar todas as estatísticas, ok? Esse é o card de atributo que você está prestes a construir com as suas estatísticas finais. Então, vamos produzir essa cartinha. Virou Yu-Gi-Oh! Agora o bagulho, velho. Mova pra cá, pra cá. Para criar nas nossas primeiras unidades, você precisará gastar 300 de metal e 3 de população. Eu queria criar mais, na real. Mas tudo bem, vamos criar do jeito que você manda, né? Ok. Aqui está o painel de produção. Eles estão cultivando o Tiger Fangs e estarão disponíveis para a batalha quando o timer chegar a zero. No caso, tem ainda mais 9 minutos. Ok. Você pode cancelar a produção da unidade a qualquer momento para reembolsar qualquer recurso ou você pode acelerá-lo para construí-lo mais rápido, né? Vamos tentar. Clica no botão verde intitulado como acelere ou você pode esperar para... Ah, não vou esperar, né, meu nome? Desculpa, né? Dá pra gente acelerar por 3. Ah, a gente perde aqui, no caso, 3 de população. Só as unidades estão prontas para combate. Como você pode ver, sua capacidade é limitada nas suas reservas e somente permitem o máximo número de unidades de uma vez. Tá. Para liberar espaço e conseguir mandar as suas unidades para a batalha, precisaremos transferi-los nos esquadrões. Clique no botão aqui, tá? Meu Deus, gente, eu estou muito perdido. É muito detalhe, é muita coisa, velho. É muita coisa, cara. É muita coisa, velho. Na esquerda tem o painel para você mexer no squad, ok? Crie novo. Ah, deixa eu ver. Esquadrão... Esquadrão Mijo. Esse vai ser o nome do meu primeiro esquadrão. Pronto. Agora você pode transferir o Tag Airframe se você produziu no seu novo esquadrão, tá? Só clicar no card. Beleza. Tá. Somente esquadrões podem ser movidos no mapa mundo, se você escolhe. Tá, então no caso esse aqui é o nosso centro de produção, pelo que entendi. A gente produz coisa, recurso, as paradas todas. Para aí a gente conquistar o mundo. Eu acho que é isso, pelo menos, né? É tudo que você precisa saber sobre a unidade de construção e a parada de você manejar o esquadrão. Vamos fechar essa janela. Perfeito. Vamos fechar. Obrigado, mouse. Tudo bem, vamos voltar para o mapa. É só clicar no mapinha aqui. Ok, por enquanto tá isso. Ih, tem um dragão voando, mano, em volta. Aqui você pode ver o seu avatar. Avatars são representados como baleias voadoras na sua colônia. Também não entendi. Que é a aparência de todos os esquadrões que eles vão tomar, né? Clique no avatar. Tá, no caso o avatar sou eu. Eu sou bonitinho, velho. Eu tô com o cabelinho parecendo com o meu cabelo atual aqui, velho. Ótimo. Quando o seu avatar ganhar uma nova fase, você ganha ponto de avatar. Agora você só tem um ponto disponível. Você pode escolher uma das habilidades passivas. Escolha com cautela. Porque vai te custar tokens vermelhos. Bom, vamos aumentar o dano aqui das unidades, né? Pronto, já escolhi. Seu avatar existe em tudo que você se juntou, no caso, né? Mas seus equipamentos podem ser diferentes de um jogo pra outro. Lembre-se que o avatar é uma unidade de suporte. Ele não pode atacar. Somente aumentar a força das unidades sob a mesma estrutura e os esquadrões lançados ao mesmo tempo. Se você perder o seu avatar, vai de base. Agora é hora de se juntar a outros jogadores para criar alianças. Fecha essa janela agora. Alianças são cruciais para conquistar e defender estruturas, já que é quase impossível fazer sozinho. É óbvio, né? É governo, né, gente? É Game of Thrones total aqui. Vamos tentar ser parte de uma aliança ou criar uma. Tá, eu vou encontrar uma aliança, né? Vamos se aliar a alguém que esteja aqui. Parabéns, você se juntou à aliança de Akkadrian Elite. Ei, meu nobre! Tá com uma pontuação bem parecida, velho. Ele entrou da última vez online há três horas atrás. Ele tá com bastante metal. Quando terminarmos, não hesite em falar com outros membros ou recrutar mais. Vamos continuar. Você certamente vai construir um exército em breve. Eles precisam se mover para lutar e expandir o seu território. Para fazer isso, precisaremos de alguns esquadrões. Prontos primeiro. Se você quiser mandar o esquadrão num lugar neutro ou hostil, você também vai precisar de uma mina de metal e uma mina de óleo no nível 3 antes de mandar... Ué, por que, velho? Qual que é o sentido disso? Quando você estiver pronto para mandar unidades, você pode clicar no esquadrão acima da sua colônia. Uma trajetória está sendo seu mouse. Clique no destino e uma janela de configurações vai aparecer. Aqui que todas as informações de viagem são mostradas, né? No caso. Você pode clicar no destino que você quer, mas tenha certeza de ter óleo suficiente para a viagem. Então, no caso, o óleo é para a gente poder viajar de avião, velho. Para ter os recursos. Faz sentido, né? Achei que eu ia a pé. O mapa parece tão pequeno aqui, né? Se o seu esquadrão terminar num... Enfim, pousar num prédio ocupado por unidades inimigas, uma luta irá ocorrer. A batalha começa logo depois de um tempo de preparação. Significa que qualquer outro esquadrão se juntando à luta durante esse tempo vai tomar conta na batalha. Depois desse período, a luta ocorre instantaneamente. Esse cara tá mó gostosinho, velho. A luta é baseada em round, no caso. Papachar, que é o nome do desgraçado. Entendi, entendi tudo, velho. Eles vão até um dos lados e estiver totalmente aniquilados. Toda unidade tem ponto de vida, dano e alcance. É, ele tá explicando o que é cada coisa. Eu não preciso, né? Tá explicando, beleza. Tá. Unidades são compostas por corpo, uma arma e um atributo. Cada um desses componentes fazem uma estatística básica variar. Ok. Então, no caso, você vê contra quem ele é bom, que no caso é o lobo ali, e contra quem ele é fraco, né? No caso são balas. Munição, tiro, tá, tá, tá. Bacana. Ok, beleza. Representado por uma porcentagem. Tá, dane-se. Não se esqueça que você precisa fazer o upgrade da câmera para habilitar novos corpos e o laboratório de tecnologia para acessar novas armas e atributos. É importante saber que cada unidade tenta atirar no seu corpo mais fraco dependendo das suas armas que eles têm. Eles começam pelos mais próximos até os mais longes. Eu vou fingir que eu entendi. Tá. Aqui tem um chart para lembrar da prioridade de dano. Então, no caso, o lança-chamas, ele tem essa prioridade aqui de dano. É, a metralhadora tem essa prioridade aqui. E o foguete também. Muda pouca coisa, na real. Só muda os três primeiros. O resto, ele se mantém na mesma ordem. Caralho. Depois de cada batalha, um documento de batalha é gerado. Você pode acessar através do menu de evento. Você pode ver todas as unidades de atacantes e defesas. Você tem um botão para revisar cada round e ver como o dano é feito, no caso. Uma representação gráfica de unidades mostra uma perca por highlights e qualidade. Tá, e a... Tá, ok, dane-se. Battle Doll 2 é um jogo cooperativo contra outros grupos de jogadores. Você pode lutar com a sua aliança, mandando esquadrões juntos, no mesmo tempo, para o mesmo lugar. Para ter certeza que eles chegaram no tempo que você está previsto, né? Você pode clicar no esquadrão amigo que está se movendo. Então, clique no botão de join. Eles vão sincronizar para que eles pousem juntos e juntem as forças lado a lado. Você está quase acabando com o básico. Só pelo tutorial já estou tudo perdido, gente. Eu não me dou bem que o jogo assim não, velho. Ok. Uma última coisa antes de você jogar por si só. Não hesite mandar mensagens para os jogadores mentores se você precisa de ajuda. Você pode reconhecê-los pela pequena medalha próximo do seu... Ok. Mentor Player seria os mais experientes, né? Os mais picudos na galáxia, né? Para te guiar na sua jornada, você pode agora escolher um tipo de missão. Essa é uma janela de campanha, no caso, né? Complete uma campanha. Completar uma campanha vai te ajudar a escolher um tipo de jogatina diferente e ganhar recompensa para o seu avatar. Agora você só pode ir na campanha básica. Então, vamos na básica. Partiu. Tá, temos... Ah, tá, ok. Só que eu já estou entendendo com mais facilidade aqui, ó. Escrever uma mensagem no chat, beleza. Falar com seus amigos para planejar seus golpes. Mandar um convite de amizade. Colecionar o seu bônus diário, beleza. Tá, vamos começar então. Você só pode começar uma campanha por vez. Tá. No caso, esse é o header de missão. Ali em cima, né, no caso. Eu vou navegar no mapa, Dani. Ah, tem uma casa no meio aqui do mar, velho. Que isso, mano? Rapaz, o CJ está morando bem ali. Mostrando as três próximas missões que você precisa completar. Você pode completar cada missão da campanha sem ordem particular. Então, verifique a janela de vez em quando. É tipo Fall Guys. Parabéns, você está pronto para jogar... Haha, não estou não. Nem a pau. Terro Reborn. Se divirta no campo de batalha e não se esqueça. Você sempre pode pedir por ajuda. Ok, vamos ver por onde que eu vou começar. Primeiro, eu preciso escrever alguma coisa na janela de texto. Alguém me ensinou isso? Não. Não me ensinaram. Será que é o T? Ok, dá para mexer no zoom aqui. Caraca, gente. Eu estou mais perdido que... Nossa Senhora, velho. Nenhum dos seus quadrões podem ser enviados aqui. Caraca, o que eu faço? Tá, acrescente a sua aliança, a sua produção de óleo quando controlada. Tá, dá para fazer alguma coisa de bom aqui? Splicing Chamber. Bom, vamos fazer um upgrade aqui. Na verdade, aqui é o Splicing Chamber. Eu preciso aumentar o bago de óleo. Aqui a fazenda. Aqui, vamos aumentar o de óleo. Beleza. Aumentamos um pouquinho. Dá para aumentar mais ainda? Não, pelo visto não, né? Tem um tempo até o bagulho receber o upgrade devido, né? E a fazenda, dá para aumentar? Vamos aumentar a fazenda. Vamos aumentar o radar. Vamos aumentar a sua mãe. E vamos aumentar a mina. É, dá para aumentar a mina de metal, beleza. Isso aqui também. Reator de energia. Aumentamos quase tudo aqui, cara. Dá para construir umas estruturas diferenciadas também. Por exemplo, isso aqui. Conversor de recursos, né? Dá para a gente construir aqui. Aí, ó. Conseguimos. Terminamos uma. Já conseguimos mais pontinhos aqui, velho. Massa. Um progresso. Uma de duas. Aí, parece que está completo aqui, né? Ah, terminamos outra. É os upgrades que a gente está fazendo, né? Ok. Cria uma unidade de Tiger Fang. Esse aqui, na real, a gente tem que esperar um pouquinho mais? Ou a gente já não construiu isso aqui? Eu achei que a gente já tinha construído essa bagaça. A gente já construiu. Está produzido aqui, cara. O que eu tenho que fazer com isso, mano? Será que dá para mandar isso para algum lugar? Tipo, para a Diadema? Nenhum dos seus quadrões. Está precisando estar no level 3. Eu estou indo para o level 2 ainda, cara. Pelo menos o mapinha é bacana, né? Eu vou ficar explorando o mapinha. Essa aqui, por exemplo, gente. Vamos aprender geografia comigo. Já que eu não posso fazer muita coisa. Vamos aprender geografia. Aqui é a China. Aqui é o Japão. Tá? Essa aqui é a Espanha. Não, minto. Espera aí. Esse aqui é o Japão. Essa aqui é a Rússia. Esse aqui é o Polo Norte. Toda essa parte de cima aqui é o Polo Norte. Exceto nessa parte. Essa parte aqui é a Austrália. Tá? Tudo isso aqui é a África. Beleza. Aqui é a Europa. Não, na verdade, tudo isso aqui. Essa parte inteira aqui é a Europa. Ali em cima é o Polo Mini. Que, no caso, é o Polo Norte, só que pequeno. Polo Mini. Aqui é os Estados Unidos da América. Aqui é o outro Estados Unidos da América. Os Estados Unidos 2, tipo... E aqui é o Brasil, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais, velho. Eu não faço a menor ideia do que fazer aqui. Não dá pra ir pra nenhum lugar, velho. Eu preciso de esquadrão, no máximo. Já terminei três missões, velho. Tá ótimo. Eu queria muito aprender... A digitar, fazer amizade. Essas cacetas todas, né? Minha aliança tá aqui. Dá pra gente sair a aliança. Dá pra gente ver outras alianças. Cara, tem uma aliança escrita Dumbledore. Essa aliança tem uma galerinha bacana aqui, velho. Legal. Talvez eu acabe quitando essa aliança. Porque isso aqui eu não gostei, não, velho. O cara é muito inativo. O cara não entra quando eu entro. Então eu não gostei. Eu queria muito aprender como que manda mensagem pra galera. Falar... Oi, chat! Oi, clã! Estou aqui! Encontre jogador. Dá pra mandar um convite de amizade? Eu acho que dá, né? Tá, essa aqui é mentor. Dá pra mandar um convite aqui? Não sei mandar convite. Tá, como é que manda? É aqui? Aqui. Oiê. Mandar um oiê. Mandei o convite, tá? Aí eu vou mandar mensagem. Acho que é aqui que manda, né? Oiê. Pronto. Oiê 2.0, mano. Beleza. Já estamos quase terminando todas as missões, velho. Provavelmente daqui uns 70 dias eu consigo terminar, velho. Tá, colônia, tudo. Meu Deus, gente. Esse jogo é perfeito pra quem gosta de jogos complexos e MMO, no caso, né? É porque eu não tenho muita familiaridade com isso, né? Provavelmente deve estar sendo muito fácil pra algumas pessoas que estão vendo. Mas pra mim não tá, velho. O que é isso aqui? Isso aqui é... Isso aqui é meu clã também? Tem Dream. Ah, dá pra gente ver em tempo real os caras aqui conquistando o mundo, velho. Então, no caso, é um bagulho mais trabalhoso. É um jogo mais lento. Você tem que jogar, você tem que sair do game, esperar. O bagulho vai rolar em tempo real e tudo mais. Essas bagaça todas, mano. Vamos pra casa. Não dá pra aumentar mais nada, né? Não tô com mais ponto. Não dá pra colher as... Destruir. Dá pra destruir os bagulhos? Vamos destruir. Eu quero ver a destruição. Ok, isso foi broxante. Isso foi muito broxante. E agora eu não posso construir outro. Eu perdi todos os recursos. Eu perdi absolutamente tudo! Lindo demais, cara. Lindo demais. Ah, mas aí. Por que eu tenho isso aqui se eu não consigo coletar os recursos, irmão? Por quê? Deixa eu fazer mais. Eu consigo fazer... Aqui, ó. Pronto. Vou criar mais. E aí a gente acelera aqui. Pronto. Já criei mais. Tenho a capacidade de 60, mas eu não posso criar mais. Porque já acabou todos os meus recursos. E eu não sei colher recursos, gente. Eu não sei. Dá pra destruir. Dá pra esperar. É, gente. É um jogo mais lento, né? O que é isso aqui? Remover proteção? Não, meu filho. Não quero remover proteção, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu já tô muito bem no game. Imagina eu sem proteção. Ó, assim. Eu acho que eu sou o único do Brasil, cara. Eu já posso conquistar toda a América do Sul aqui, velho. Porque é GG. Porque não tem mais ninguém no Brasil. Tem um monte de gente em lugar diferente. Eu tô confuso, gente. Eu estou confuso. Eu tô muito confuso. Bom, como vocês já sabem, nessa série aqui eu costumo só trazer mesmo a introdução desses games pra vocês aqui. Esse foi Battle Dawn 2. Eu fiquei muito confuso, honestamente. Eu fico muito perdido nesse tipo de jogo. Mas dá pra ver que o jogo tem bastante detalhe, riqueza e tudo mais. Então, se vocês gostaram, o link tá aqui embaixo na descrição. O jogo é de graça. Vai dar uma conferida. Vocês não vão se arrepender. Eu provavelmente vou ficar tentando... Sei lá. Conquistar o meu sofá dos meus gatos. Eu acho que isso vai dar melhor, tá? Gente, um beijo. Valeu, fala. Até mais. É nóis. E... Tchau. Tchau.